Estamos juntos outra vez, graças ao nosso maravilhoso Deus. Texto bíblico está no profeta Jeremias, capítulo 15, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos Exércitos. Quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós podemos ser beneficiados com sua leitura? Eu diria que fazendo duas perguntas. Pergunta simples. A primeira, o que isso significa? E segundo, como posso viver essa mensagem da Bíblia? Na primeira pergunta, nós vemos a Bíblia como um livro de estudo. Na segunda, como um livro devocional. Para responder a primeira pergunta, o que isso significa? Nós temos que ler, de preferência comparar diferentes versões. E se você tiver condições de ter dicionários bíblicos, comentários bíblicos para ajudar na pesquisa, tudo isso vai ser maravilhoso e vai ser bom para exercitar a sua mente e ampliar o seu conhecimento. Mark Tauin dizia assim, Muitas pessoas se incomodam com aquelas passagens das Escrituras que não entendem, mas para mim são justamente as passagens que eu entendo as que me incomodam. Isso porque, é claro, quando a gente entende a Bíblia, nós passamos a ter o compromisso de viver a mensagem que nós compreendemos. Mas a segunda pergunta, a segunda pergunta, que é essa ideia assim de como eu posso viver isso, essa mensagem que eu aprendi, ou essa segunda pergunta já exige mais tempo e dedicação, não é? Você pensa assim, o que esse texto tem a ver comigo? Esse texto foi escrito para mim, para mim também. E diante do que eu li, eu devo assumir algum compromisso ou realizar alguma mudança? Alguma promessa para mim? São nesses momentos devocionais que as palavras de Deus nos trazem conforto, inspiração e ânimo. Nós estamos vivendo num tempo curioso, você sabe bem disso. Veja, nunca foram vendidas tantas Bíblias como no presente. Há Bíblias traduzidas nos mais diferentes idiomas e dialetos. Nós podemos encontrar Bíblias em diferentes traduções também, com diferentes modelos, capas, com letra pequena, letra gigante. São feitas edições especiais para mulheres, para universitários, para jovens, para crianças, enfim. Tudo na esperança de incentivar a leitura da Bíblia. Mas nem por isso a Bíblia é lida. Nossos encontros com a palavra de Deus geralmente são apressados. Encaixá-la em nossa agenda lotada é um desafio. Nós devemos nos lembrar que são esses momentos que vão nutrir a vida espiritual e fortalecer a nossa fé. Precisamos imitar o profeta Jeremias. Achado as tuas palavras, logo as comi. Ou seja, eu as absorvi. Elas foram interiorizadas. As tuas palavras me foram alegria, júbilo para o coração. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus eu lhe peço, volte-se à Bíblia. Porque nossa segurança está no assim, diz o Senhor. Não é assim, diz o pastor, o padre, o irmão, o bispo, seja lá quem for. Todos podemos ter boas intenções, mas todos também podemos estar equivocados. Nossa segurança está na palavra de Deus e unicamente nela. Voltemos à palavra. Estudemos a palavra de Deus com afinco e dedicação e peçamos a Deus que nos ajude a compreendê-la e vivê-la. Deus lhe abençoe. Olhe a Deus comigo. Pai querido, te damos graças pela Santa Bíblia, Senhor. Que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos a buscá-la, compreendê-la e vivê-la. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém.